Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje foi o dia do aniversário aqui do canal de 3 anos E tá no finalzinho do dia já E eu decidi, gente, gravar esse vídeo porque Sabe, eu comecei a fazer algumas coisas aqui no estúdio, né E eu falei, cara, tipo, o primeiro dia de trabalho mesmo, assim Desde quando algumas coisas começaram a ficar prontas E deu um olhar, assim, tipo, eu tá resolvendo já alguma coisa E de tá vendo esse sonho realizado Eu tô, gente, eu preciso deixar isso registrado aqui no canal Eu tomei banho, fiz só um coquezinho, ó E falei, eu vou ligar a câmera e vou gravar porque eu quero deixar isso registrado Eu tava ali naquele cantinho ali Que eu vou mostrar pra vocês já já E eu falei, gente Que coisa, tipo, maravilhosa Tipo, o quanto eu sonhei com isso, sabe O quanto eu quis esse cantinho O quanto vai me ajudar muito nos meus conteúdos agora Porque eu vou conseguir fazer, tipo, todo o meu trabalho que eu já queria No meu espaço, tudo Eu vou conseguir trabalhar muito mais na semana E eu falei, cara, sério Que sonho, gente Que sonho Eu tô muito, muito, muito feliz De verdade Eu queria deixar toda essa felicidade registrada aqui, sabe Pra mais pra frente eu ver, rever esse vídeo E falar, cara, vale muito a pena você correr atrás de seus sonhos E essa também é uma das partes aqui do estúdio Nem tá pronta ainda Falta alguns detalhes ainda Tudo até na cor, mas Eu queria gravar, sabe E dizer o quanto eu tô orgulhosa E muito feliz, de verdade Hoje foi um dia muito corrido, assim De alegria, de felicidade, né Pra fazer as coisas pra comemoração do canal A gente tomou um café muito gostoso, tudo E eu tô muito emocionada Muito feliz mesmo, sabe, gente É muito bom Ver que as coisas estão dando certo E é isso, gente Mano Que felicidade Esse é um dos primeiros dias aqui no estúdio Com ele já quase pronto Por que que eu tô gravando já aqui com vocês, né Falta algumas coisas ainda pra me mostrar mesmo o tour Só que hoje Foi o primeiro dia Que eu parei pra trabalhar mesmo Aqui nele, né E eu tô tão emocionada, gente Hoje foi o aniversário do canal Então, assim, eu trabalhei muito mesmo Tava ali editando os vídeos Editei o que foi pro canal hoje Já editei outro que vai nessa quarta Falta editar o de sexta Só que eu vou deixar pra me editar essa semana Até mais ou menos quinta-feira Porque eu queria, né Dar essa folguinha Eu tava aqui E esse lado aqui É um dos lugares onde eu vou Parar, planejar, sabe Mais a parte de Onde eu vou focar bastante aqui, sabe Então aqui Eu tenho que ver Porque aqui era pra ficar um gaveteiro E eu acabei colocando essas caixinhas Que são todas rosas Aqui tá até o meu tripé do celular Mas eu amei esse espacinho, sabe Aí aqui tá o meu planner aqui, né Onde eu vou escolher as coisas tudo certinho Aqui tem um calendário Que eu vou deixar ele aqui, ó Ó, gente, na parede Que aí todos os dias eu vou riscando Inclusive, ó o tanto que eu já tenho que riscar Porque ele ainda não tava aqui E aí é só indo destacando E aí, gente, eu tô tão feliz Aí agora o que que eu fiz, né Eu tomei um banho E vim pra cá Pra ver Eu queria Porque, assim, eu tava Correndo, né Com as coisas do aniversário Tudo do canal Mas, tipo, eu parei Tipo, realmente pra parar Assim, trabalhar hoje aqui Eu falei Cara Que alegria, sabe De tá vendo realmente isso acontecer Porque, tipo, vai melhorar muito Tipo, eu vou ficar muito mais mostrando Meu dia a dia pra vocês Tudo Principalmente as minhas manhãs Me conectar aqui no meu trabalho Na internet Mesmo eu trabalhando fora Eu queria esse tempo Eu queria poder me conectar mesmo No meu trabalho também Durante a semana E com um espaço Só pra isso Gente Vai ficar ótimo Sério Vai ficar, sim Maravilhoso E eu vou mostrar em breve Pra vocês o turno Mas Antes do turno, né Eu não aguentei Eu falei Ai, gente Eu vou ter Que gravar já Como eu tô me sentindo Porque eu quero que fique registrado E aí É nesse cantinho aqui, sabe Onde muitas coisas vão acontecer E aí Eu Ai, eu queria muito Deixar registrado mesmo Isso E é de como eu tô me sentindo, sabe Então, tipo Ter esse espaço Sozinho Aqui Separadinho O estúdio Mesmo Pra Realizar, sabe Esse sonho De tudo Ai, gente Sério Não tô nem conseguindo Expressar tanto amor E aí Eu coloquei Então, né É aqui Que eu mais vou usar No dia a dia Então, aqui estão As minhas canéticas Com meus lápis Minha xinete aqui Isso daqui Eu vou guardar Inclusive Deixa eu deixar aqui Porque ele vai ficar Que são pras minhas decorações Quando eu vou Fazer as festas E aí, assim, ó Deixei essa cadeira aqui Que aí Quando eu for usar Eu vou só virar E é exatamente Aqui Que eu vou fazer Tudo acontecer Vocês têm noção Disso? Quanto eu tô feliz? E aí, ó É claro Que tá arrumadinho Tudo Só que aí Conforme eu for vendo Os meios Minhas necessidades Eu vou tirando Alguma coisa Tudo E aí Ah, inclusive Os meus desenhos Que eu tava fazendo De como ia ficar Cada coisa Ai, que lindo E aí Aqui tá o meu planner Então, inclusive Já tenho que Fazer o dessa semana Daqui Deixa eu já colocar Aqui também E aí Tem muita coisa Gente Muita Pra já Organizar Que eu vou deixar Pra mim fazer Amanhã também E aí, ó Meu grampeador Aqui eu tô apresentando Pra vocês Essa parte Porque é onde Eu vou ficar bastante E aí Aqui tem bastante coisa Do canal Gente Sério Eu tô muito feliz Muito, muito E aí eu tô vendo Como são os dias Então, como são Onde eu vou ficar Bastante Eu tô vendo Quais são as principais As principais Ó o gatinho Ele tá ali do lado de fora Me olhando Quais são as principais Coisas que eu vou Precisar, sabe Então, porque eles vão Ficar aqui Nesse cantinho Então é sempre bom Eu parar Olhar Se tá bom E sério Gente Tô muito feliz E justamente Essas pastinhas aqui Que elas estão me ajudando Muito nas coisas Do canal Pra, sabe Pra planejar Pra fazer as coisas Acontecerem Eu tenho pasta Eu tenho Coisas aqui Da organização Do canal Olha só Tanto de pasta Todas são rosa Tudo, né Essa parte aqui São todinha Rosinha Delicadinha Do jeito que eu amo Então eu tenho que Organizar essas pastas Porque é onde eu vou Mexer bastante Nela, sabe Pra organizar Pra fazer as coisas Acontecerem Mas, gente Eu tô tão feliz Sério De verdade Eu queria deixar isso Registrado aqui No canal Porque eu tô assim Muito feliz E aguardem Porque vai ter Tanto vídeo Tanto vídeo Nesse estúdio Que vocês vão Surtar Junto comigo Então não percam Nada, gente Sério De verdade Porque eu tô Assim Vai tá muito lindo Eu tô muito feliz Sério De verdade Tchau